Dá pra se montar a pena de morte nesse país, um botijão de gás, você pega o botijão, amarra numa corda e puxa a corda, tem o cara amarrado numa cadeira, solta a corda, o botijão cai em cima da cabeça dele e mata na hora, se não morrer na primeira botijãozada na cabeça, ergue o botijão de novo, amarra, pergunta, como é que ele tá? Ah, tá amém, amém, já tá indo pro colo do capeta, solta o botijão, o cara olha pra cima, o botijão vem que vem doido e com o botijão você mata milhares de canalhas, ladrões.